A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, capítulo 5, verso 3, que diz assim, É interessante essa expressão pela manhã. Logo que acordamos, quais são as primeiras coisas que nós fazemos? E aqui o salmista diz que pela manhã ouvirás a minha voz. Parece que a primeira coisa que ele fazia pela manhã era orar. É o que nós devemos fazer ao acordar. Pela primeira coisa que devemos fazer, uma das primeiras coisas, é justamente falar com Deus. Pela manhã ouvirás a minha voz. Eu quero falar dez coisas pela manhã no livro dos Salmos. Seis versos aparece a expressão pela manhã no livro dos Salmos. Mas nós temos dez coisas. Olha só. A primeira está aqui, Salmos 5, verso 3. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. A segunda, pela manhã me apresentarei a ti. Como é importante nos apresentarmos logo pela manhã ao Senhor. E vigiarei. O salmista não só se apresentaria, vigiaria. Só nesse Salmos 5, 3, temos a expressão pela manhã duas vezes e três coisas que ele fará. Pela manhã, número um, ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei a ti. Segundo e terceiro, pela manhã vigiarei. Há um outro verso muito conhecido, muita gente cita. É o Salmo 30, verso de número 5. Que diz, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Muita gente cita esse Salmo, né? O choro pode durar uma noite. A parte B do Salmo, do verso de número 5, do Salmo 30, diz. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Então, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã me apresentarei a ti. Pela manhã vigiarei. Vem pela manhã me alegrarei. Alegria vem pela manhã. Salmo de número 50, verso 16. Também nós vamos encontrar a expressão pela manhã. E olha o que diz o Salmo 59, verso 16. Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã. Cantarei a tua força pela manhã. Louvarei com alegria a tua misericórdia. Porquanto tu foste o meu alto refúgio. E proteção no dia da minha angústia. Quem começa cantando e louvando ao Senhor pela manhã. Mesmo no dia da angústia. Continua com a proteção de Deus. Olha, duas coisas encontramos aqui. Cantarei a tua força. Louvarei com alegria. Salmo de número 101, verso de número 8. Aqui parece até uma expressão do próprio Senhor falando. Salmo 101, verso de número 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Parece que o Senhor às vezes faz uma limpeza pela manhã e limpa com os ímpios da terra. Para desarregar a cidade do Senhor, todos os que praticam a iniquidade. Pela manhã os ímpios são destruídos. Salmo de número 130, verso de número 6. Outro salmo que vamos encontrar é a expressão pela manhã. Salmo 130, versículo de número 6. Diz assim. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Enquanto os guardas que guardam durante as vigílias da noite, eles anseiam pela manhã, mas a minha alma anseia pelo Senhor. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Pela manhã a minha alma anseia pelo Senhor. Mais do que os que esperam pela manhã. Alguns esperam pela manhã. E finalmente, Salmo 143, versículo de número 8. Olha que coisa linda encontramos nesse Salmo. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Que pela manhã nós possamos ouvir a benignidade do Senhor. Dez coisas pela manhã nos Salmos. Primeiro, pela manhã ouvirá a minha voz. Segundo, pela manhã me apresentarei a ti. Terceiro, pela manhã vigiarei. Quarto, alegria vem pela manhã. Quinto, cantarei a tua força pela manhã. Sexto, louvarei-o com alegria pela manhã. Destruirei os ímpios da terra pela manhã. A minha alma anseia pelo Senhor. Como os guardas pela manhã. Mais do que esperam pela manhã. E finalmente, faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã. Que Deus te abençoe todas as tuas manhãs. Acione nosso canal no YouTube. PR Eugênio Piacentini PR Eugênio Piacentini Subscreva. E ali você encontra um comentário. Toda a Bíblia vai no playlist. E ali você acha as pastas. Deus te abençoe.